Morava numa casa, andava no caminho, sua vida era de homenzinho A vida encontrou, e tudo que era, existia em mim e em todos Morava numa casa nossa, andava no caminho nosso Sua vida era de homenzinho, a vida encontrou, e tudo que era, existia em mim e em todos Morava numa casa nossa, andava no caminho nosso Sua vida era de homenzinho, a vida encontrou, e tudo que era, existia em mim e em todos Jesus que direi, no caminho sollen, a vida encontrou, e tudo que era, existia em mim e em todos Morava numa casa nossa, andava no caminho nosso Sua vida era de homenzinho, a vida encontrou, e tudo que era, existia em mim e em todos E tudo que é a voz, Jesus me criou